E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só mande ela um original. Tu quer saber quem é essa cê vergonha? Pergunta a família dela, tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amiga dela, quando ela chega no parque ninhão, a safada se revela. Perereca toma pica, toma pica, perereca, perereca toma pica, toma pica, perereca. Aqui no vale do c*** que ela sente se revela, se atragando por tereca, se atragando por tereca. Perereca toma pica, perereca, se atragando por tereca. Perereca toma pica, perereca toma pica, perereca. Tu quer saber quem é essa cê vergonha? Pergunta a família dela, tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amiga dela, quando ela chega no parque ninhão, a safada se revela. Perereca toma pica, perereca toma pica, perereca. Aqui no vale do c*** que ela sente se revela, se atragando por tereca, se atragando por tereca. Perereca toma pica, perereca, se atragando por tereca. Perereca toma pica, perereca. Perereca toma pica, perereca. Legenda Adriana Zanotto